E meu povo, dele chuva, boa chuva arada para vocês aí, não sei se está chovendo para a banda de vocês, mas para a banda de cá está chovendo, vai vendo, BR262 aqui na região de Araxá, vai ter que achar a guarda chuva, boa tarde arada para vocês aí, bom dia e boa noite, madrugada fora e boa chuva arada aí viu. Meio dia aí, 40, e vai abrindo as panelinhas, tá vendo, é louco, viemos arrastando a chuva desde o Paraná, saímos um monte também, veio com preguiça a chuva, pois aí tá, e tamo aqui no Araxá, choveu sequenciadamente. Aproveitar que peguei uma subidona chegando no Araxá aqui, vamos ler um listinho de salve e abraço aqui, que nós ficamos esquecendo. Salve e abraço para o Hugo Dutra, Hugo Dutra, Sérgio Yoshi Akamatsu, japonês lá de São Paulo, salve e abraço para ele e toda a família. É o Brasil Estradeiro, Eva Xavier de Bromado, Anania Santos, Paulo Caetano, Eleomar Alves, Israel Nunes Monteiro, Alisson Aparecido Ferreira lá de Itabira, Minas Gerais. Salve e abraço para a esposa e para o... como é que é? Para o filho Davi e a todos de Itabira, né? Rubens Aparecido de Hermelino, Matarazza, São Paulo, Maurílio, Creudete e Jonas de Osasco, São Paulo, Marcos Pereira, Eli Francisco de Moura, Demir Bezerra e Itaquera, São Paulo. Viu o Sucil, falou para o Vitão Garrucha e Toninho da Bicicleta e a todos de Mamonas, Minas Gerais. Acho que ele é de Sumaré, perto de Campina. Salve e abraço a toda Campina e toda a galera que ele pediu aí. Antônio Carlos Eversi, de Juiz de Fora. Salve e abraço a todos os juízes de fora. Juiz de Fora, João do Prado Neto de Ribeirão do Pinhal. Salve e abraço a todos a Ribeirão do Pinhal. José Rafael de Araújo, Luiz de Nardi, Valdir Rodrigues, Araraquara, São Paulo. Salve e abraço a todos a Araraquara. Osmar Souza de São Bernardo Campo, São Paulo. Salve e abraço para toda a família, né? Aproveitei uma subidinha chegando no Araxá. Salve e abraço a toda a Franca também, né? Teve alguém que falou, mano, não salve para a Franca. Esqueceu de Franca. Não esqueci, mas às vezes demora um pouco, mas nem lembra. Se pegar aqui o sentido Araxá aqui, tá vendo? Tudo para a direita essa alça de acesso. E é, segurei uma vez e do outro, então vamos segurar aqui, né? Esperar o Bob, R$25, R$390, passar. Choveu para danar de fora a fora. Se seguir o que as caminhões tem lá, ó, entrando para o Araxá, vocês vão para a Franca também, viu? Vocês vão ali em sentido, acho que é Ribeirão Preto. Esmeile, eu sei que aqui sai para a Avenida Ministro Olavo Drumonte. Se pegar aqui, sai da entrada à direita. Você vai marjando aqui em Araxá e você vai para a Franca também, tá bom? Salve e abraço para toda a Franca lá, JJ Souza e toda a família. Tem bom pessoal que fugiu lá do memória aqui, mas vai salve e abraço para todo mundo lá, tá bom? E nós viemos arrastando a chuva desde o Paraná até para cá tudo. Ó, o cachorrão está vigiando o caminhãozão, viu? Será que é? Será que não é? Hã? Choveu, hein? Sujou o águia. O águia ficou dourado, realmente ficou dourado. Agora vamos ter que esprestear de novo esse tempão aí, para lavar, né? Então saímos ontem, dia 30 de Figueira do Paraná. Não consegui mandar vídeo para cima. Ficamos dois dias sem vídeo aí. Já vi um vídeozinho para mandar aí para... No caso, caiu hoje na quarta, né? Segunda. Segunda, não lembro se caiu. Eu sei que vai ficar dois dias com hoje. Então vai ficar... Então segunda caiu o último do outro giro. Vai ficar terça e quarta aí, porque devido a chuvarada aí, não consegui mandar vídeo para cima aí. Botei para rodar, para ir, mas não foi nem amarrado. Vai ficar uns dois dias aí, mas... Vocês entendem como é que funciona, né? O lugar que eu programo para chegar, para usar a internet e tal. Não foi... Acho que devido ao tempo, está tudo fechado, né? O Wi-Fi de lá não abriu nada, nem os dados móveis. Nem os dados móveis, funcionou nada. Mas vocês sabem, enquanto não caía, apenas não conseguimos jogar para cima aí o vídeo, tá bom? O vídeo do dia 31... Do dia 30 era para cair dia 31, não conseguiu, vai cair... Talvez amanhã, dia 1º de junho, né? Olha os urubulhos, estão com as raças abertas aí. Tomando uma chuvinha. Epa! Verifico os freios. Então, meu povo, peguei... Saí duas horas da tarde de Figueira, no dia 30. Na verdade, em Figueira não estava chovendo ontem, né? Comecei a pegar uma chuvinha a partir de... Santo Antônio da Pratinha. Mas de lá para cá não deu trégua. Não foi chuva pesada, foi chuva assim... Na sequência mesmo, uma chuva sequenciada assim, mais fina. Meio que direto, né? Então, até hoje está chovendo de leve. Não sei para a banda dos seis. Sei que aqui dentro do Paraná, essa rota que a gente faz... Aqui tripida pra caramba também, esse trecho aqui. Fez parte da... Da BR-262, né? Aonde que vocês escutam barulho, né, Gabi? Não tripida. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto